É isso aí galera, boa tarde fãs de CSGO, fãs dos esportes, eu Marcato estou aqui de volta pra trazer essa partida entre Gambit e Hellrasers, agora há pouco nosso querido Ricardo Lepra tava aqui comentando com a gente, agora é o ETN22, boa tarde meu querido É isso aí Marcato, boa tarde galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse jogaço aí que teremos aí pela frente, mapa definido, é o mapa da Overpass Gambit vs Hellrasers então teremos aí Overpass, um mapa muito forte por parte da Gambit Marcato então não temos muitas estatísticas aí por parte da equipe da Hellrasers nesse mapa mas a Gambit tem um lado CT muito forte, vamos ver como que eles vão trabalhar e já iniciam desse lado Tô de bola, vamos ver só pra gente sincronizar aqui, ficar tudo certinho eu tô 1,52, 1,51, 1,50, você tá ok? É, eu tô um segundo na sua frente Ah, então tranquilo, tá tudo certo, estamos sincronizados e o Adrien já vem aqui buscar informação no meio lembrando aí que as equipes estão com, ambas equipes né, com uma vitória e uma derrota a equipe da Gambit venceu a equipe da Renegates por um 16x10 e acabou perdendo por 19x17 pra Taylui vamos ver agora porque o Mo já tá por aqui e tem jogador na ligação vai fazendo entrada, o Mo já expotou primeiro e tenta dar aquele strife bala acaba não conseguindo, faz o recuo pra dentro do bombsite enquanto o Oxi já tá por aqui, esperando a Flash vem pra entrar olha só o Dolcev ficou muito cego, acaba sendo eliminado pelo Bondi e com isso a equipe da Hellracers vai voltando lá pro bombsite da A aparentemente a execução é por ali e só tem o Adrien dentro desse bomb ele vai strifando, encontra bala pra cima do End agora já recua, não quer dar muita bobeira, não quer entregar essa vantagem já deu uma olhadinha ali no Dead Fox, acaba recuando, trocando disparos e olha só o Bondi é por aqui, permanece no Bomb da B, vai ganhando espaço, vai ganhando ahm... espaço pra sua equipe né, pra poder fazer o plant daquela C4 e o Mo tá por ali por muito pouco não acerta essa bala no céu, já surge o Hobbit ele vai avançando, vai querendo encontrar uma kill pra deixar mais confortável a C4 vai sendo plantada e o Bondi não acerta absolutamente nada na equipe da Gantt agora sim vai sendo ruchado o Mir finaliza com isso, o Oxi faz a troca na sequência o Adrien fica ali com a kill pra cima do Oxi e o Dead Fox vai fazendo um belo trabalho acaba sendo abatido, agora tudo nas mãos do Issa, tá nas costas, erra os primeiros disparos e o Mir pune essa pinadeira, coloca aí a equipe da Gantt na vantagem 1 a 0 que pistol round apertado é, pistol round muito apertado, o Bondi que ali pinando demais não conseguiu trazer a eliminação rápida ali do jogador que tava no sem saída então ele consegue a primeira kill, finaliza o Dose lá pela região do Sapão mas depois pina demais, seria um kill importantíssimo aí pra dar o clear nesse bomb site então a equipe da Gantt começa muito bem, sai na frente, vai ter a superioridade no armamento agora e vamos ver se a equipe da Hellrasers vai tentar trazer aí um forçado acho que não né, fizeram o plant da C4, vão querer antecipar o armado é como de costume né, a equipe quando ela consegue fazer o plant no pistol round faz aquele econômico no segundo pra esse e no terceiro já vir com aquele armado completo e bater de frente com a Gantt, lembrando que eles tão ali com algumas submetralhadoras então quem sabe pro próximo round eles não tem uma vantagem bélica né então vamos ver aqui, vamos acompanhar, vamos ver como se comporta a equipe da Hellrasers nesse econômico completo o Andy já dá cara ali no fundo, o Moe não quer saber de muito perigo né, recua faz ali o jogo um pouquinho mais safe o que é muito bom pra equipe da Gantt o Adrien já tá por aqui dando aquela estrifadia só buscando informação então tem de ser um pistol, um round tranquilo né, pra Gantt, mas vamos ver aqui como se comporta belo, belo disparo ali do Adrien deu aquela estrifadinha, dead fox, já tá dead e agora o Moe no fundo leva um belo HS perigo e olha só o Hobbit pode marotar todo mundo nas costas, leva o Bondic a sequência tá por ali, o Isa não teve como o Adrien conquista essa kill e a equipe da Gantt não tem nenhuma baixa agora sim a Hellrasers vem pro seu primeiro armado é, round muito tranquilo aí pro quarto da equipe da Gantt eles que jogaram ali mais safe, não quiseram avançar, não quiseram dar espaço pra equipe da Hellrasers tirar aí armamentos então tiveram uma postura bem significativa aí jogando dentro dos bomb sites, trazendo as eliminações e garantindo 2x0, agora sim, round onde a gente separa aí os homens dos meninos round armado é, round armado e olha só, duas subventralhadoras ali nas mãos da equipe da Gantt lembrando que eles tem também aquela fama nas mãos do Moe então a vantagem bélica da Hellrasers é bem maior 5x47 e o Adrien já pode ter aqui um confronto nessa região da ligação jogadores da Hellrasers vem dominando, mas recuado né é, vai jogando mais recuado, vai tentando trazer essa force kill pra poder depois se juntar e fazer as entradas né a equipe da Gantt que tá também jogando safe não quer avançar muito, não quer entregar esses armamentos sabe que a equipe da Hellrasers vem aí com setup forte então tem ali 5x47 então tem que jogar safe mesmo pra tentar dar esse combate aí a curtas distâncias por parte da equipe da Gantt você vê que a Hellrasers justamente né, por saber que tem a vantagem melhor dizendo, tem a desvantagem na longa distância trabalha bem mais fechadinha, bem mais nas curtas distâncias como você disse espera né, aproximação da equipe da Hellrasers agora o Dead Fox aqui só esperando um avanço pela região do esgoto e vai rolar uma flashbang flashbang ali, o mira acaba não ficando cego pega de costas aqui o bonique o Andy consegue fazer a troca agora o Hobbit fica pressionado o Andy vai surgir na tela dele acaba encaixando uma bela bala com isso tem a vantagem no Merk o Dossia vai eliminando o Issa na sequência foi trocado permanece com a vantagem de jogadores né e olha só o Moe disparo na cara dele, não teve como o Adrien, perdão vai chegando pela região da ligação agora fica nesse 2x1 só que os jogadores estão miados da Hellrasers tem que tomar cuidado o Adrien vai rushando não quer nem saber vai pra cima do Dead Fox leva o primeiro mas na sequência o Oxi perfeitamente faz aquela troca e coloca o primeiro round na conta da Hellrasers 2x1 um round bem apertado mas a favor da Hellrasers é isso aí então o Adrien na hora de fazer a entrada ali ele deu um prefire tentando pegar o jogador pelo sapão mas acho que mais explotou ali a sua posição do que beneficiou a ele esse prefire então acabou entregando conseguiu dar o combate no jogador do sapão mas foi eliminado em seguida a Gambit que saiu na frente ainda com o Hobbit finalizando ali o bonde que mais ficou melhor aí pra equipe da Hellrasers conseguiram trazer de volta essa vantagem olha só o Moe muito agressivo de AWP já faz a first kill pra sua equipe fundamental esse avanço e o Hobbit já exporta o jogador aqui no cimento é o End que tá por ali End e o Dead Fox dois jogadores muito próximos e agora o Mir abre desnecessariamente o End pega duas velas kills já livra que isso End vai dominando sozinho esse bombsite da B incrível a abertura aqui do jogador da Hellrasers já deixa aquela tranquilidade não tem por que a Gambit tentar redominar esse bombsite tá muito complicado a C4 já vai chegando vai ser plantada e vai ficando por isso mesmo a Gambit aparentemente desiste do round rapaz do céu o que que o End fez essa abertura que abertura perfeita aí pra sua equipe é três eliminações pra ele muito importante aí então a Gambit bate em retirada precisa mais do que nunca salvar esses armamentos tem a WP M4 então tá do lado mais caro ainda tá do lado CT é importantíssimo aí que eles consigam sobreviver com esses armamentos né enquanto isso a equipe da Hellrasers tá aí quatro jogadores ainda pra tentar atirar mas a economia também não é das melhores também não pode perder armamentos é tem que tomar cuidado tem que guardar esses armamentos é uma WP é uma M4 armamento importante aí principalmente do lado CT né porque a gente sabe que a economia é muito mais digamos assim castiga muito mais desse lado CT é isso é verdade vamos ver aí como que vai trabalhar agora a equipe da Gambit no próximo round eles que agora não tem dinheiro pra comprar não podem forçar tem que deixar todos próximos ali a casa chegando aos dois mils ali pra poder no próximo round aí sim vir a armada vamos ver aqui só dando aquele feedback a galera espero que esteja tudo certo aí a galera falando no microfone tá alguma coisa ah sim acho que é porque tá com um chiadinho no seu mic vou dar uma olhada aqui dá uma mexidinha aí tá um chiadinho achei que era o meu mas vamos que vamos agora a equipe da Gambit vem ali com apenas pistolas nas mãos do Hobbit e também do Mir todos os outros guardaram os armamentos então vamos ver aqui como agressiva pela região do fundo a agressão deles aqui e olha só essa mira do Mou perfeito sabia do posicionamento do End pelo menos imaginava chegou cravado deu o disparo leva já a primeira kill coloca numa situação um pouco mais confortável mas ainda assim o armamento é muito vantajoso pro lado da Hellrasers que belo disparo agora fica aqui a equipe da Hellrasers exportaram né a WP lá do outro lado então galera a WP tá por aqui vamos na outra direção a gente não quer saber de trocação com essa Alp já vão agora se direcionando pra esse bomba da B olha só esse triplo pezinho vai ser muito bom se alguém vir por ali pra equipe da Gambit mas a entrada é pelo sapão vão dominando os espaços aos poucos e agora sim os smokes sendo feitas ali pra poder dar aquela segurança maior nessa entrada Dead Fox vai dando aquele clear aqui tudo tranquilo tudo bonito demais pra eles vai ficando por isso aí a C4 já vai chegando pra ser plantada como dica e olha só os três jogadores quatro abrem ao mesmo tempo na sequência o Dead Fox faz o seu estrago somente um ou contra três jogadores não é interessante já vai ali tentando né pelo menos se reposicionar talvez quem sabe recuar porque esse round já foi é da Hellrasers e vai conseguindo aí virar no placar 3x2 a equipe TR é isso aí 3x2 agora ficou bom o Mickey tá quase perfeito mas vambora é isso aí quando eu abro o CS perde as configurações aqui meu Mickey mas então vamos lá vou analisar o próximo então tá bom tá certo perdeu aí o finalzinho então vou fazer essa análise por você a equipe da Gampt conseguiu ali aquela primeira kill na sequência fez muito bem a Hellrasers optou por fazer toda a volta lá pro bomba da B já se ligou que a WP tava ali no fundo imaginaram também né que teria o cover daquela possível M4 guardada pelo outro jogador da Gampt então falaram guys as armas estão no fundo vamos rotacionar lá pro bomba da B porque não é negócio por aqui fizeram a rotação executaram com um belo trabalho de granadas né molotovs e smokes e aí conseguiram ter uma tranquilidade na hora de entrar nenhum importante também ressaltar porque os jogadores da Gampt fizeram um pezinho ali na região do pra ter aquela visão do esgoto né mas ali não veio nenhum jogador naquela direção então pra eles acabou não funcionando né pra equipe da Gampt então fato é que a equipe da Hellrasers conseguiu ter o domínio com as granadas muito bem do bomba colocaram a C4 no chão e aí na trocação claro as AK-47 levaram uma grande vantagem sobre as USPs e por isso o round ficou nas mãos da Hellrasers colocando aí a virada 3 a 2 o Moe ainda conseguiu guardar essa WP e agora sim voltam pro armado completo nesse pausa e tático por parte da equipe da Gampt ou não parece deixa eu ver foi tático ou foi técnico acho que parece que é técnico e agora meu querido é técnico mesmo é isso aí os jogadores agora estão dando aquela arrumada a gente sabe que nos campeonatos né os jogos eletrônicos tem isso né tem problemas técnicos normal acontece nos meios acontece nos campeonatos menores acontece também meu querido ETN tá por aí tá por 100% agora sim agora sim agora vamos esperando esse pause técnico talvez as equipes que língua é essa? tava tentando ler eu falei rapaz será que meu inglês tá ruim assim? mas agora eu falei não isso não é inglês mas nem aqui nem na China o pessoal tá conversando lembrando que a equipe da da Gampt lembrar o nome é do Cazaquistão é isso? ETN me ajuda aí dá aquele suporte pra nós é Cazaquistão é isso? só confirmar aqui pra você ah ele tá confirmado agora sim tá anotado aqui no caderninho e também lembrando que a Hellraiser é formada por por uma série de jogadores né de vários países então eles tem ali uma aquele sinalzinho do globo que é isso aí Cazaquistão Cazaquistão isso mesmo então por isso essa língua aí que a gente não entendia absolutamente nada do que tá acontecendo tá rolando aí aquele pause técnico pra poder dar aquela ajustada nos computadores e agora interessante que volta pro armado e é muito complicado agora pra Gampt caso perca o round seguinte né é fica complicadaço porque a economia já fica prejudicada né tá do lado como a gente mencionou tá do lado mais caro aí lá do CT então precisa mais do que nunca aí ganhar esse round pra ficar viva na partida será um round chave por ambas as equipes né a economia da Hellraiser aí também não é uma das melhores tem ali o Dead Fox ainda com 7k mas vai trazer ali os utilitários o Issa também tem 5k mas é o jogador que mais tem porque os outros ainda não fizeram as compras totais né então as economias aí não são uma das melhores ainda é isso aí do o DTN tá ali dando aquela ajustadinha do mic dele e aí já vai parar de dar essa chiadinha tá aqui acompanhando a partida esperando esse pause técnico pra gente dar sequência lembrando que nessa entrada né Hellraiser perdeu se não me engano apenas um jogador então isso é muito bom porque vai dando aquela aquela fazendo aquela base econômica aquele banco aquela gordura pra quando possivelmente vier as derrotas de round eles tenham ali a chance de fazer amado completo inclusive com a WP na mão e todos os utilitários pra ter uma entrada uma execução completa né agora só esperando aí jogadores terminarem parece que tá meio complicado lá né Eten é eu tô acompanhando aqui eles estão lá no pause técnico ainda é parece que o computador lá bichou mesmo aquele famoso e cinco quem sabe né aquela bichada e aí jogadores ficam tentando ali os técnicos melhor dizendo do campeonato ficam tentando fazer ali a troca do equipamento então arrumar a configuração pra gente dar sequência na partida e enquanto isso bom que a galera vai dropando caixa né ou não ou trava acho que trava olha só que sacanagem você já dropou já dropou alguma caixa mas cara vou falar pra você que eu não 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 dropei nenhuma eu ia falar que eu não vi mas acabei de ver não dropei absolutamente nada narrador só só narra mesmo ganhar que é bom nada é isso aí a gente fica só na saudade vamos que vamos teve sorte aí de dropar alguma coisa? nada a última caixa que eu dropei até comentei com a galera nas outras transmissões aí foi uma caixa de dominó nas figurinhas ainda show de bola pelo menos você dropou né nos majors tá difícil de dropar alguma coisa vou falar que no major passado eu não posso reclamar eu dropei se não me engano três caixas no major passado claro que não valia muita coisa foram de alguns mapas que as caixas não valiam muito era algo em torno de sete sete reais algo do tipo mas ainda assim eu tive a oportunidade uma delas parece que valia vinte reais uma delas foi mais carinha mas as outras foi um precinho mais abaixo não foi uma cobblestone e agora né que a gente tem a saída da cobblestone da rotação do map pool né então a galera ficou meio chateada com isso lembrando que o torneio dos adesivos interessante ver ali cinquenta e um por cento da gamit e quarenta e nove por cento da hellhazer ou seja muito disputado né esse confronto digamos assim de adesivos né que a gente chama aquela porcentagem que a galera dá uma olhada lá quanto a galera apostou na gamit que passaria pra próxima fase quanto a hellhazer foi também ali uma escolha de muitas pessoas né é mas tá bem acirrado né a gente vai é tá bem apertado é aquela vantagem assim discrepância de cento por cento apertado é isso aí e realmente olha lá lê aí pra mim tô sem óculos ô ETN lê pra mim o que os caras tão falando por favor agora olha lá tá falando deu tudo certo a gente vai dar gol beleza gotovi ali ó vamos que vamos partida parece aparentemente vai ser despausada agora sim finalmente teremos aí a volta do game vamos que vamos volta como eu havia dito né volta pro armado a equipe da gamit depois desse último round econômico e agora sim armado completo por ambas equipes a gente vai seguindo o freeze time já tá rolando por ali e é isso agora a WP nas mãos do Mo é muito importante ele guardar essa AWP é importante mesmo vamos ver como vai ter um bom aproveitamento aí com ela então bora tá lá 1 minuto e 50 tá rolando o game bondique com a sua equipe já vem aqui pela região da ligação enquanto o Adrien vai fazendo um avanço olha só ele passa na smoke pode ser muito bom pra ele ter conseguido essa posição vai dando uma olhadinha por ali olha o Adrien olha só vai pegar o oxy completamente despreparado a C4 já foi dropada o hobbit lá do outro lado leva o Deadfox e já tem a vantagem nesse início de round vai ser trocado ali o Adrien pelo Issa e agora fica nesse 4x3 a favor da equipe da gamit uma vantagem ainda que por um jogador mas o início muito bom é vai ter no início aí a equipe da gamit né coloca a vantagem então fica no 4x3 o Moa ainda taca sua AWP vamos ver como que vai trabalhar agora a equipe da Hellraiser nessa desvantagem aí de players exato aqui a gente é profissional aqui a gente fala como os nomes tem que ser ditos né por isso esse nome do tá aí pra gente vamos que vamos tá um 4x3 como é bem dito a favor da gamit vamos ver como desenrola esse finalzinho com 3 jogadores ainda tem ali alguns utilitários nas mãos do bondic e a gente vai ver a rotação lá pro bomb da B o hobbit já vai dando uma olhadinha por aqui dando uma e parece que vão dividir a equipe em 2 pra lá 2 pra cá vai rolar uma entrada o Doss já tá por aqui já viu as peras do bondic acabam não conseguindo finalizar 4 de HP fica ali o jogador da Hellraiser e a entrada vai acontecendo aqui 15 segundos tempo muito apertado o e só vai pra cima leva o hobbit foi trocado na sequência agora fica com 4 de HP apenas sem muito tem o que fazer vamos ver se ele brilha mas o bondic abriu o mir já tava muito próximo e com isso a equipe da gamit volta a pontuar com um belo início uma bela agressão por parte do Adrien o golfe está me trolando aqui minha gold caiu a gold caiu então a gente vai seguindo aqui novamente eu sigo aqui com a análise ainda que não tão precisa quanto o ADN vamos que vamos o Adrien ele fez o avanço ele avançou muito bem ali na smoke do meio conseguiu buscar o oxy naquele início e ali fez a no outro lado o hobbit também levou o dead fox com isso já tinham 2 jogadores de vantagem acabou caindo o Adrien mas já tinha a vantagem imposto a vantagem na equipe da gamit e aí na entrada ficou bem mais tranquilo pra gamit defender 3x3 aí a equipe da hellrazers ainda tem armas suficiente tinha grana pra fazer o armado completo e agora a gente vai ver algo importantíssimo que pode definir um econômico pra ambas as equipes vamos ver já conectou aí meu querido eu tô abrindo de novo tá bom então enquanto o nosso querido Etene vai reestabelecer a conexão a gente vai aguardando e olha só o Andy acaba vendo o hobbit recuando ali da região da ligação pro cimento só que não encaixou os disparos e com isso perde uma oportunidade de colocar a equipe da hellrazers na frente nesse início de round quase quase o hobbit acaba sendo abatido ele que tá com a mp9 por isso explorando aquela região da ligação pra deixar a curta distância ali pra favorecer a arma que ele tem em mãos e olha o moe agora teve um delay mental não encaixa o disparo pra cima do Andy e já faz o recuo enquanto essa região do banheiro é dominada pelos TRs o pessoal agora sim vem dominando essa região do fundo o quadrinho tá dando aquele pulinho por ali só buscando informação e rola e rola aquela smoke pro moe poder recuar né importantíssima essa utilização de smoke volta por aqui permanece no banheiro o issa vai aparecendo na mira dele e é rude disparo o moe ainda tem oportunidade de recuar e olha só que perigo aqui pra equipe da gambit não consegue no repique o issa faz a finalização e agora a execução é aqui pro bomba não tem mais tempo 18 segundos apenas e agora o issa vai entrando por aqui o Adrien tem que se segurar a molopa vem pra cima dele vamos ver se ele consegue estragar os planos da equipe da Hellraiser já foi explotado o issa faz mais uma kill e agora sim com 7 segundos a C4 vai sendo plantada 5 contra 3 um round complicado agora pra gambit já desiste o Dossia já vai ali com o seu companheiro o Mir lá pro outro lado lá pro bomba da B é round da Hellraiser nosso querido o DTN já voltou? já conseguiu conectar meu querido? não minha Gull TV caiu aqui não quer voltar mais fecha aí o CS dá aquela reinicia o PC manda a veia e aí isso eu sigo aqui com a galera vamos que vamos uma entrada muito tardia né por parte da equipe da Hellraiser mais eficiente ou talvez ele um bom vacilou ele errou dois disparos pode ter custado aí vacilou acabou tentando dar o repique ainda e ali já tava muito ligado isso já conseguiu fazer a primeira eliminação com isso deixou fragilizada essa defesa do bomb site da A tinha um jogador pela região do banco que era se não me engano o Hobbit e ali ele não conseguiu segurar aquela invasão pro bomb site da A e ali já tinha espaço pra fazer o plant da C4 com isso a Hellraiser passa na frente e olha só a situação econômica da equipe da Gamit ainda manteve aquelas armas porque conseguiram guardar e agora vem MP9 nas mãos de Hobbit e também do Dossia ele que é um mito do CS foi campeão de Major em cima da Immortals e agora vem aí tentando vencer e conseguir passar pra próxima fase desse Major Dossia que é um cara muito admirado e cobiçado pelas mulheres nesse cenário de CSGO agora o Hobbit olha só ele se arrisca demais ali naquela região da ligação acaba sofrendo um dano e o Andy vai por aqui vai abrindo aquela flashbang pra poder tirar a mira de um possível WP os jogadores vão ganhando esse posicionamento aqui pra cima do banheiro o Ox crava a sua mira assim que você conectar e tem e dá aquela calca e eu abro o espaço pra você fechou vamos ver acho que ele foi reiniciar isso tá por aqui dominando a região da ligação e 50 segundos pra poder trabalhar o tempo vai ficando escasso vai ficando apertado o Adrien tá aqui pelo banheiro o Andy aparece na mira dele agora sim recua e tem ocupeiro de equipe ali do lado dá aquele suporte que vai ficando pela região do Falle enquanto agora sim parece que a Hellrasers vai decidindo virar lá pro Bomb da B agora parece que a execução é por ali faz uma presença importante pra chamar a rotação lá pro Bomb da A e é um fake o Dead Fox já tá por aqui no cimento vamos ver agora essa entrada por parte da equipe da Hellrasers e o Dossian é muito próximo essa região do Sapão pode trazer ali uma uma complicação pra equipe da Hellrasers é só a entrada por aqui o Dead Fox entra primeiro na sequência o Dossian não encaixa os disparos com isso a defesa do Bomb Site da B já cai a C4 vai sendo plantada num tempo perfeito o Adrien tá por ali leva o primeiro o Mou também com um belo disparo o JWP finaliza o Ox só que agora tá complicado tem Smokes ali pra tampar a visão e não tem o que fazer a equipe da Gamit vai guardando mais uma vez o seu armamento quatro não cinco a três a equipe da Hellrasers encaixa sempre nos últimos instantes mas vai dando muito certo então permanecem com essa formação com essa tática e colocam mais um round na conta agora sim agora complica a situação financeira da Gamit por mais que guardem essa M4 e essa WP realmente tá complicado agora cada vez mais complicado por parte da equipe do Cazaquistão não vão encaixando ali as defesas e vai ficando por isso mesmo mais um round na conta da equipe da Hellrasers cinco a três vamos ver agora como se comporta com esse não tem financeiro muito provavelmente o Hobbit, o Dozer e o Mir não vão ali forçar não vão buscar comprar absolutamente nada pra não prejudicar a economia rapaz tá complicado e já rola aquele pause técnico pra dar aquela aquela acalmada aquela arrumada na casa porque realmente não tá encaixando as defesas a equipe da Gamit lembrando que fez muito bem nesse trabalho de fake a Hellrasers fez um barulho ali pelo bombo satisfe utilizou algumas molotovs e smokes e aí forçou uma rotação tinham só dois jogadores defendendo aquela bomba da B o Dozer não encaixou os disparos na curta distância com a sua MP9 com isso foi eliminado e aí já abriu aquela brecha aquele espaço todo pro plant ser executado e também a vitória do round a favor da equipe TR complicado agora pros Cazaquistão os jogadores do Cazaquistão e a gente aguarda o retorno aí do nosso querido é isso aí agora sim voltou bora lá galera desculpa aí todo mundo aí pelos técnicos aí mas já estamos de volta Game of the Sports aí contra Hellrasers então vem aí o Ox que tem que a WP vai tentar trabalhar muito bem com esse armamento tem quatro casas carimbeceras não sei se você está atrasado porque o Mol já pesca o Dead Fox na sequência suíça vai ali pra cima do Hobbit finaliza e com isso fica aí já a C4 plantada só pra saber a C4 já foi plantada aí já? ETN? bora sim então eu estou um pouquinho adiantado de você bora lá vamos lá daqui a pouco a gente alinha aí e olha só novamente equipe da Gamit óbvio não tinha aquele armado completo não tinha como ter uma defesa sólida nesse bomba da B execução rápida por parte da Hellrasers com isso mais um round na conta é aquela coisa né se no Major tem erro técnico por que não aqui com os narradores e comentaristas da transmissão né? é isso aí 6x3 Hellrasers tá na frente aí então vai conseguindo já abrir uma montagem nessa primeira metade vai trabalhando muito bem sobreviveram ali com alguns armamentos então Dead Fox tem bastante grana vai fazendo uma boa economia né equipe da Hellrasers então já já vai deixando aquela gordura no banco e a equipe da Gamit que tem aí economia muito prejudicada vamos ver como que vai trabalhar nesse round agora exato e vamos só sincronizar aqui 5 segundos de freeze time 4 3 2 1 pra você tá aí? beleza 1 minuto e 53 52 51 vamos que vamos vamos embora porque já tá valendo mais um round a equipe da Gamit volta pro seu armado completo vamos ver como trabalha agora a Hellrasers contra esse armamento full e olha só o Moe belo flick shot não encaixa a bala acaba recuando aqui pra se defender e o início aí muito agressivo por parte do Moe acabou não encaixando o disparo com isso fica ali perdeu uma oportunidade né mas tudo certo e olha só como fica bem parece quase uma linha no minimapa a equipe da Hellrasers faz uma linha bem recuada é uma postura mais recuada espalhados também né vão tentando trabalhar naquela first kill que é muito importante aí pra poder colocar a vantagem depois fazer aquela agrupamento e entrada em conjunto aí nos bombsites né então vai comprando muito tempo aí a equipe da Gamit vamos ver como trabalha agora nesse round um minuto restando vamos ver se eles fizeram né como nos outros nos outros rounds quando foi contra armado completo da Gamit eles deixaram sempre pro último momento pros últimos instantes e tiveram sucesso vamos ver agora como trabalham nesse round aqui o Moe tá cravado de WP se o Oxi abrir vai ser azar dele porque o Moe tá cravadíssimo tá só esperando ali alguém olha só já vi essa flashbang eu falei não adianta dar cara não adianta estreifar o Moe já busca a primeira kill a favor da equipe da Gamit com isso tem aí a vantagem numérica e 30 segundos apenas no relógio pra poder executar o Moe já tá cravado agora coloca sua mira ali pela região da rua vai subir onde que se aparecer pode levar uma também o Issa dá aquela brechinha o Moe pesca mais um e com isso vai ficando complicado essa entrada 15 segundos praticamente pra entrar a C4 tá dropada tá complicada a situação num time perfeito o Oxi acaba caindo olha a tampa do coco o Moe vai acabando com o round vai levando o quarto e quase quase ao Ace a equipe da Gamit conseguem o round volta a pontuar e brilhando absolutamente fundamental esses disparos do Moe 4 kills pra ele sensacional a equipe da Gamit consegue aí colocar o seu quarto round na conta é round na conta do Moe então né o Moe trazendo aí muito bem essa defesa do bombsite de AWP coloca 4 kills na conta e a movimentação dele que é incrível né ele faz uma boa leitura vê que tem avanços por parte da Hellraiser ali pelo fundo depois grava no banheiro consegue trazer a eliminação então uma movimentação fantástica aí por parte do Moe quem tá faltando aí aparecer um pouco por parte da equipe da Gamit é o Dota né não clicou nada ainda trouxe apenas uma eliminação vai ficando complicado pra ele é complique olha só o Moe novamente agressivando por aqui muito dano recebe ali uns disparos acaba quase quase sendo eliminado mas fica tudo aqui tranquilo pelo menos ele teve a oportunidade de recuar e o Issa vai abrir no Molotov pra cima dele dessa vez que brilha o Hobbit o Hobbit agora no segundo disparo não encaixa o Dossia tá por ali pra dar aquele cobre segura o Melo Spray leva o Mão Dick só resta agora o Oxi e End vão ter que trabalhar muito bem porque a C4 tá dropada ali na frente tá complicada a vida da Hellraiser e agora 4 contra 2 situação nada nada confortável é HE pra tudo que é lado vamos ver agora como se comporta o Oxi nesse finalzinho de round olha só o Moe bela pescada do Moe novamente lá pela região do Sem Saída deixa o End sozinho nesse round nesse finalzinho de round e agora não tem muito o que fazer realmente todo mundo por ali a C4 dropada é situação a última situação que alguém gostaria de ter abre em conjuntos Adreemir finalizam o último jogador da equipe TR com isso confirma o quinto round encaixa agora sim volta a pontuar de maneira mais eficiente a equipe da Gambit é a Gambit que tava precisando muito após perder aí três rounds seguidos agora consegue dois então já vai garantindo uma economia interessante vai conseguindo defender tá lendo bem aí a equipe da Hellraiser então consegue fazer essa rotação a partir da leitura que tá encaixando perfeitamente consegue rotacionar reforça o bomb site da B consegue trazer as eliminações e agora vem uma pausa aí por parte da equipe da Hellraiser e vamos ver qual que é a estratégia aí dos jogadores e aí se me falo o time para me ajustar aqui o time então a gente vai para o tactical pause deixado agora só nosso querido James parar de falar agora sim vamos que vamos tá aqui com 7 segundos de freeze time 5, 4, 3, 2, 1 vamos agora vamos que vamos tá valendo aqui esse round a gente aproveita rapidamente para sincronizar e deixar mais ao vivo que isso impossível vamos ver o Oxi crava a AWP aqui pode o Moe aparecer na mira dele mas incrível o disparo do Moe não deixa a libreta para o Oxi na hora que ele viu a cabeça do Moe por ali ele já tinha sido eliminado não teve chance de reação a equipe da GameT começa novamente muito bem com um jogador de vantagem e agora o End vai chegando pela região da ligação o Moe por ali vai sendo fenomenal olha o avanço do Dozia para colocar mais um jogador para baixo né agora tem apenas dois vivos por parte da equipe da Hellraiser um início aí muito bom de round algo que a gente não vê nesse início de partida né é isso aí a equipe da GameT tá agressivando bastante né o Moe tá conseguindo encaixar muito bem esses disparos da AWP agora o Dozia aparece e olha lá olha o Hobbit ali finaliza o Bondique agora só resta o Issa aqui com 54 segundos 53 de round tá complicado a vida aí do Issa ele que é um excelente jogador né o destaque aí da Hellraiser só que agora contra 5 meu querido tem que fazer o impossível e tem que dar muita brecha né a equipe da GameT é interessante também é guardar né esse armamento no máximo é se defender para tentar tirar algum armamento por parte da equipe da GameT porque o Plant já fica muito complicado aí com 5 jogadores vivos exato e olha lá já viu ali a passagem acho que do Hobbit que tá por ali na região do Sapão 35 segundos tá aguardando ele buscar uma Free Kill né mas o Dozia tá por aqui tá muito próximo a ele e acho que escutou o Scope hein eu acho que ele escutou o Scope porque o Adrien já tá avançando nas costas e agora vamos ver se funciona 10 segundos restante quem sabe avançar depois do tempo né e olha o Adrien vai avançando por aqui o disparo não funciona o Dozia já vai avançando nas costas agora sim não deu a cara hein tá no Strafe só chamando a atenção 2 segundos e agora quem sabe o Rush aí pra tirar essa arma vai metralhando a Smoke e não consegue acertar os disparos agora sim vai eliminar e com isso um armamento importantíssimo a equipe da Hellraiser acaba perdendo 6x6 fica agora numa situação de eco né e detalhe o Issa sem grana nenhuma porque morreu depois do Time tá aí sem grana nenhuma perdeu a WP então armamento interessantíssimo aí que tira a equipe da Gamit e como a gente já mencionou o Moe tá numa partida incrível tá conseguindo trazer muitas eliminações com essa WP agora o Dose agressivando ali pelo Sapão então vai jogando muito bem a Gamit vai conseguindo ali as estratégias e deslaver o Moe olha só o Moe ali deu um disparo rapaz do céu e agora vai entrar mais um na mira dele o Ted Fox abusa abusa da sorte se ele puxar dessa vez o Moe não encaixou acabou levando um HS e olha o Ted Fox muito próximo a ele vai ruxar por aqui não Scope não funciona acaba caindo na sequência o Adrien vem avançando não pode dar muito vacilo não porque a equipe da Hellraiser pode quem sabe liberar e a defesa e olha só o Adrien tá aí na área não sabia da situação ali do Bondique muito próximo a ele o Mir já tá por aqui começa a ficar um round perigoso pra equipe da Gamit e o Mir agora abre e leva essa balaça de duende de Desert Eagle e um round que era muito improvável vai dando bom o Hobbit acerta o disparo mas é trocado instantaneamente 4 contra o Dossia é todo mundo contra o God aí do Cazaquistão vamos ver se ele consegue ou então esse round improvável ficará nas mãos da equipe da Hellraiser um vacilo aí por parte da Gamit é, mas mais do que um vacilo por parte da Gamit eu acho que foi uma boa leitura mesmo por parte da equipe da Hellraiser então é finalizado agora o Dossia mas a equipe da Hellraiser fez a leitura que toda vez o Mou tá agressivando com essa WP falou que então vamos trazer as 250 vamos trazer as pistolas e vamos pra cima dele aí tentar vingá-lo e foi o que aconteceu errou muitos disparos aí o Mou não conseguiu trazer as eliminações e aí a equipe da Hellraiser conseguiu encaixar foi recuperando os armamentos aos poucos foi explorando mais desse bomb set da A e levando a melhor consegue então tirar um round importantíssimo da cartola vai vir agora com o setup caro duas AWPs ali então tem três AK-47 setup interessantíssimo agora tem que ter uma postura mais passiva aí pra tentar trazer essa first kill olha já rola o pezinho aqui o Adrien buscando informação daquela região do canudo né mas já recua já não quer saber de nada pelo menos não daquela região agora a equipe da Hellraiser tem o armado e que round passado absoluto deles né muito bom sobreviveram ali conseguiram algumas armas de graça e ainda levaram o round pra casa um round improvável 7x6 não deixa a equipe da Gamit passar na frente e agora só que ainda tinha grana a Gamit tinha uma grana ainda vem ali com uma submetralhadora do óssea mas todo o resto com um armamento completo eu diria vai ter que saber vai ter que saber aproveitar muito esses utilitários da equipe da Gamit não tem bastante molotov pra segurar os avanços rápidos então tem que saber utilizar ali aquelas smokes pra no momento certo quanto mais tempo comprar e fazer e utilizar esses esses utilitários aí no time correto melhor pra equipe da Gamit isso aí rapaz pra você que não me conhece eu sou o Marcato ao meu lado meu querido ETN22 nos comentários aqui a gente vai seguindo pra dar uma olhadinha nas redes sociais exclamação Marcato com dois T's exclamação ETN22 tá correto? acho que tá isso aí ETN22 lá exclamação pra gente saber de tudo e olha só isso já buscando aqui a primeira kill pra cima do Adrien aí não Mou o Mou que brilhou tantas vezes com a WP dessa vez deu um disparo relativamente tranquilo pra ele e pode custar o round mais 15 segundos pra poder executar o Doss já tá por aqui na curta distância vai ficando um round complicado pra Hellraiser pouquíssimo tempo parece que já desiste do round não vai ter condição e acaba que a equipe da Gambit consegue a vitória olha o Mir brilhando olha o Mir segura nessa entrada por aqui pra finalizar agora sim o Mou encaixa o disparo e com isso o empate na conta da equipe da Gambit demorou demais né é e o Mir agora que apareceu o Mir traz 3 eliminações consegue muito bem ajudar a sua equipe ele que no mapa da Trane também no jogo de ontem tava aí impossível tava sabendo segurar muito bem aquele mapa e agora vai aparecendo precisa mesmo aparecer porque a equipe da Gambit tá dependendo mais do Mou e do Adrien precisa encaixar aí essas eliminações em conjunto a gente sabe que é muito importante aí quando todos os jogadores cada um tá fazendo o seu papel aí de trazer as eliminações e aí não sobrecarrega apenas um player fica mais tranquilo aí de garantir os pontos 7x7 tá tudo igual aí a equipe da Hellraiser vem aí com o armamento um pouco mais prejudicado exatamente olha o Mou pode buscar a informação buscou toda a informação na verdade Samuel Loto a frente de um avanço mas o Issa vai aí ainda assim pra cima dele tem aquele cover perfeito do Adrien vai segurando por aqui mas na sequência leva essa bala do Dead Fox fica ali na saudade apenas não consegue finalizar mais nenhum jogador e olha a vida do Mou ele puxa a mira travou ele puxa a mira leva o End e agora com apenas 15 de HP vai ficar complicado o Mir com um belo cover ele vai buscando dois jogadores e pra finalizar o Oxi sozinho contra quatro tá complicado o Hobbit aparece foi eliminado mas o Mir pra finalizar pra colocar aí os seus 4 kills na conta 3 kills na conta coloca a vitória da equipe da Gambit nessa primeira metade 8x7 mas de maneira muito apertada né é isso aí uma forma muito apertada é a Gambit que tem muito forte esse lado CT então esperava aí que eles trariam uma vantagem um pouco maior pra cima da equipe da Hellraiser e agora o Mir resolve aparecer nesses dois últimos rounds o Mir tava um pouco mais ofuscado aí nesse início nesse primeiro half então no finalzinho aí consegue trazer importantes eliminações coloca aí a equipe na frente e vai vamos ver como que vai trabalhar agora atacando né porque do lado conseguiram a vitória do lado defendendo do lado CT e agora vão atacar precisam ter uma postura aí um pouco mais agressiva principalmente nesse bombsite da B a equipe da Hellraiser tá encaixando muito bem as miras também vamos ver aí qual que é a estratégia por parte da equipe da Gambit é vamos ver como trabalha agora eles que agora são os jogadores que atacam né o time a equipe que ataca vamos ver como trabalha nesse lado TR opt por aqui o Issa tá bem avançado se der mole ele leva e tá lá primeiro aqui no bolso do Issa foi trocado na sequência e ali tinha mais um jogador pra dar a cara que era o Dead Fox mas ele resolveu recuar não quer né possivelmente entregar a vantagem pra equipe adversária é a equipe da Gambit que tá desse lado TR tem uma característica do lado TR que é poder andar em conjunto né se começar a fazer esses avanços individuais ser penalizado individualmente vai ficar complicado porque não tá tem que fazer sempre a trocação né avançou tem que tá trazer logo em seguida aqui o do lado CT então se for avançar individual vai ficar complicado exato olha só o Andy buscando o Moe de lado ele é ruxo disparos aí não aí deu brecha pro Moe é punido com certeza a bala na cara o Andy acaba entregando uma kill relativamente fácil pra ele e olha só o Oxi tentando trocar a doce já foi pro outro pro outro plano né tomou essa bala lateralmente do Oxi agora a rotação é lá pro Bomb da B os jogadores da equipe da Gambit vão decidir não executar por aqui só tem o Dead Fox dentro da região sem saída vamos ver agora a entrada na verdade o Bondique também tá por aqui cruzado com ele e agora no Strafe ele só dando uma olhadinha na passagem dos jogadores pela região do Cimento rola aquele Smoke pro Plant o Adrien vai entrando bela bala ele recebe na sequência uma troca perfeita o Dead Fox tem que se segurar pra ali o Moe vai trocando ali disparos com ele deixando ele com algum dano e agora o Mir se reposiciona perfeito esse Smoke pra poder avançar a rotação rolando o Mir vai dando a cara ainda assim insistindo e parece que vai rolar um avanço pra cima dele o Mir agora só espera alguém da cara e o Defuse é direto ele tem Defuse Kit vai defusando a C4 o Mir perfeitamente e abre um time excelente pra conquistar essa vitória pra sua equipe a Gampt não deixa a Hellraiser empatar e coloca o nono round na conta 9x7 início perfeito pra equipe do Cazaquistão é isso aí equipe da Gampt que no início desse round aí deu um pouco pecou um pouco aí nesses avanços individuais como eu mencionei não pode tá do lado do TR tem que fazer a trocação tem que colocar a superioridade aí no número de players pra cima da equipe da Hellraiser e aí no decorrer do round a equipe conseguiram trazer de volta com as eliminações o Angel dando uma pinada ali não conseguiu trazer a eliminação ele que tava lá pelo banheiro e aí no decorrer fizeram uma boa rotação boa leitura consegue garantir o plant da C4 tira a cara e aí o Mir aparece novamente o Mir que tá excepcional aí tá fazendo uma boa série aí tá no seu melhor momento na minha opinião é isso aí rapaz agora a gente tem aquele pause já rolou os pauses pra gente dar sequência a partida e lembrando novamente pra aí seguir a gente nas redes sociais exclamação ETN22 é o nosso querido comentarista eu sou o Marcato com dois T's exclamação Marcato pra você dar aquela força nas redes sociais siga a gente no Twitter Instagram Facebook e tudo mais então acompanha também na Twitch então acompanha a gente e o nosso trabalho aí a gente agradece muito e o Lisa já vai querendo encontrar aquela que é outra aqui na região do meio acaba sendo forçada a recuar não encaixa o disparo enquanto o Hobbit vai dominando essa região da ligação mas smoke ele pra ter uma segurança né pra poder recuar e olha só o Adrien pelo fundo já espota o End e vai dando por aqui o Lisa agora sim ele encaixa a bala acaba pulando ali sem querer quase quase foi eliminado fica com 30 de HP e permanece por aqui não recua ali novamente aí não aí pulou de novo vai o Adrien avança busca a troca e fica nesse 4x4 aonde perigoso pra equipe da Ghent não pode dar vacilo não pode dar brecha o Oxi já vem chegando pelo fundo vamos ver se domina agora ele rushou costas ele rushou lá da B agora que me toquei ele rushou lá da B costas o End não consegue se segurar vai tentando chegar aqui pra evitar o domínio dessa região e olha só os 3 de costas ele encaixa o primeiro disparo recua sabe o que era desvantagem pra ele a longa distância e permanece ele vivo olha só o Oxi mais um belo trabalho finaliza o Hobbit e esse avanço costa perfeito pune a equipe da Ghent fica nesse 3x2 vamos ver agora o desenrolar desse round Adrien por aqui querendo fazer a troca o Oxi deixa muito dano pra cima dele mas consegue aí a eliminação o Adrien fez uma smoke ele não tão eficiente né mas ainda assim permanece vivo o Adrien a execução vai ser aqui pra esse bombe da A ele tá muito meado com apenas 10 de HP e o Dead Fox vai ter que segurar essa agressão segurando por ali não encaixa os primeiros disparos consegue fazer a passagem o Moe vai dando a cara por ali vai dando muito dano agora sim tem a liberdade pra fazer o planche da C4 e vamos ver o trabalho que vem fazendo ali recuando né o segundo jogador da equipe da Hellraiser que é o Bondic já tá juntinho ali é ele o Moe consegue finalizar sem problemas o Dead Fox e agora fica sozinho o Bondic vai ser esse botado eliminado o Moe finaliza os dois jogadores com isso décimo round na conta 10 a 7 a equipe da Game te parece que agora tá mais tranquila nesse lado TR é o Adrien e o Moe aí tão jogando demais aí tão jogando muito bem conseguindo trazer as eliminações joga em conjunto agora esse finalzinho de round joga com calma o Ox que ainda consegue surpreender pegando ali na região do Costinha pela região do Parque então foi um round aí tinha superioridade no armamento a Gambit mas foi um round ainda um pouquinho aí complicado pra eles pra trabalhar até chegar nesse bom site da AI garantir o plant da C4 a equipe da Hellraiser aí deu muito trabalho é e agora a Gambit tem ali um interesse no dinheiro né faz 3 Mac10 pra tentar farmar aquela grana e o Ox parece que vai ser a primeira vítima aqui da Mac10 do Hobbit acaba caindo já coloca os 600 dólares no bolso enquanto o Mira vai dando a cara por aqui essa molotov pra atirar de posição ele não encaixa os primeiros disparos o Bondic acabou dando a cara foi eliminado e vai dando tudo certo as 3 Mac10 que vão farmando grana pra cima dos jogadores da Hellraiser e fica por isso mesmo 11 a 7 todas as kills todos os abates sendo feito pelas armas pelas submetralhadoras mas só que agora colocam um incógnita na cabeça da Gambit e aí fazer o upgrade dessas Mac capitalizaram porque se fizer o upgrade é um pouco de dinheiro jogado fora também então já faz ali o Mira já traz a K47 vão manter duas Macs e agora quem pode ter a vantagem normalmente é a equipe da Hellraiser porque vem com 4 M4 AWP então trazer essas Macs pra capitalizar é interessante mas aí o próximo round armado fica um pouco complicado nessa decisão rapaz vamos ver agora como fica pause aqui utilizado pelas equipes pra poder dar aquela ajustada e aquela coisa né a gente sabe que a economia do lado CT é muito frágil então cada round que a equipe da Gambit vai colocando como já colocou naquela situação de um round armado um round econômico aí complica muito a vida da Hellraiser porque se a equipe da Gambit encaixa que ele vence no armado né aí acaba deixando com certeza a equipe CT no próximo round ou pra um pistolete ou então pra um econômico seco que é muito complicado trabalhar dessa maneira e agora vem pro armado completo o primeiro armado da Hellraiser nessa segunda metade aquele armado full né de fato e vamos ver como trabalha agora a equipe da Gambit com duas Mac-10 o Axie faz aquela agressão se aparecer na mira dele olha só o time ele tira a mira no momento que seria ali né a primeira kill pra sua equipe que time agora a equipe da Hellraiser esteve pela infelicidade deles né um time horrível na hora que tira a mira o Axie o jogador aparece e ali ele já recuou e o Andy vai avançando por aqui o Dossia ficou muito melado o Mir não tava atento o Dossia vai sendo eliminado belo trabalho agora do Andy na sequência o Bondi que segura aquele avanço lá no fundo o spray canta pra cima do Hobbit mas não consegue a finalização do jogador do Cazaquistão Hobbit agora com essa flashbang vai tentando fazer a passagem o Andy tá por aqui tá cravado acaba não encaixando os disparos dá uma liberdade pra C4 ser plantada ele vai buscar essa kill na sequência o Molo avança costas mas o Issa tava esperto tava atento Dead Fox pra fechar a conta e volta a pontuar o Razers depois de levar uma sequência de rounds é isso aí agora o Andy muito bem na partida traz a primeira eliminação então consegue se segurar muito bem faz a leitura e como eu mencionei tinha superioridade no armamento então podia acontecer isso mesmo já que a Gamit decidiu manter ali as duas Max ficou um pouco complicado na hora da trocação então a Hellraiser se segura consegue aí garantir então pode se ganhar esse round quebrar a economia da Gamit e aí vai ficando complicado aí pra equipe da Gamit em questão financeira realmente vai ficando complicado agora eles tem ali apenas 1200 e alguma coisa o máximo de 1250 o Hobbit é o jogador que tem mais grana então não é nada interessante pelo menos na economia deles até então por mais que tenham vencido aqueles rounds vencido aqueles rounds anteriores até farmado com as Mc10 alguma grana mas já foi tudo gasto nesse round e olha só os utilitários apenas ali no geral 4 Smokes 2 Granadas uma Flash Bang uma Molotov que acaba de ser utilizada 1 minuto e 15 aí pra poder executar agora a equipe da Gamit um pouco mais passiva né é um round mais trabalhado estão tentando trazer aí essa First Kill e pra poder colocar superioridade aí no número de players vivos né principalmente aí a equipe da Gamit tá bem espalhada aí então como eu já mencionei a característica TR é andar em conjunto vão tentando mesmo trazer essa primeira eliminação vamos ver agora como trabalha a Gamit nessa situação vai ali aos poucos ganhando espaço tendo domínio de regiões agora lá no fundo já vai sendo explorado pela equipe TR aos poucos ganhando e olha só o Adrien ali passando na frente dele o Andy na Smoke ele acabou não vendo 35 segundos pra poder executar vamos ver agora como se comporta a equipe da Gamit o Andy bem avançado por aqui e vai rolar aquele Smoke lá pro lixo mas olha só a rotação é lá pro bombe da B vai realmente ficar complicado essa Smoke trava muito a execução da equipe da Gamit e praticamente não tem tempo vamos ver tá louco e tá fazendo a Gamit já desiste do round aparentemente e tá lá não teve como ser 4 dropada não entendi aí a equipe TR que acabou não conseguindo colocar e não se decidir né aonde iria e o round fica na conta da Hellrasers 11 a 8 é isso aí um round mais trabalhado compraram muito tempo demorou demais aí pra decidir essa entrada então ficou bastante complicado aí e consegue aí ficar fazer o 11 a 8 é não acho que eles esperavam que o bombe da da B tivesse um pouco mais livre e não tivesse uma Smoke ali na hora que eles viram aquela Smoke acho que teve aquela desanimada falou a gente vai entrar nesse Smoke a gente vai perder né todos os armamentos então melhor guardar pro próximo round pra aí sim a gente quem sabe conseguir o próximo round o Oxymol aqui dando a cara já vai dando a cara também o Mo acaba sendo eliminado dessa vez a primeira kill é a favor da Hellrasers e o Mo no confronto o Oxymol quem levou a melhora dessa vez foi o Oxy pelo respawner ele conseguiu ver ali a passagem do Mo e aí não teve como o Cazaquistão encaixar aquele disparo o Dossy já pega ali a WP acho que tava lembrando aqui quem nasce no Cazaquistão é Cazaque ou é Cazaque agora ficou agora eu buguei agora eu buguei também agora eu buguei olha só a tampinha do coco o Oxy não deixa o Dossy a pescada de AWP acaba sendo punido e já tem aí a vantagem de dois jogadores Cazaque é isso mesmo é Cazaque eu tava lembrando acho que é Cazaque alguma coisa do tipo muito obrigado a todo mundo do Cazaquistão que tá no chat aí e aí tem a galera aqui Cazaquistãoiano Cazaquistão é Cazaquistãoiano é Cazaque na verdade quem nasce no Cazaquistão e olha só esse belo pezinho do Hobbit acaba dando uma olhada ali sabe que é perigoso por isso deu aquela olhada rápida expressa e o Andy aqui no fundo vai pra cima do Adrien e consegue a kill mais uma a favor da equipe da Hellrasers fica aí na vantagem com isso 20 segundos restando não tem o que fazer a Game T Sports parece que vai guardar novamente e o jogo não tá funcionando a equipe da Game T não consegue aí trabalhar do lado TR e já precisa guardar mais do que nunca esses armamentos tem ali a WP tem a K47 e quem tá agressivando agora é a equipe da Hellrasers então tão conseguindo trazer as eliminações o Oxx muito bem fazendo a defesa de a WP tão fazendo a leitura correta tão tendo uma postura ali mais passiva esperando esse avanço individual por parte da Game de que tá avançando muito tá sendo penalizado não tá acontecendo as trocações aí não tão conseguindo encaixar a Team Play agora acho que uma explosão pro Bombsite da B seria interessante pra tentar surpreender tentar encaixar aí esses armamentos principalmente essa K47 aí na curta distância tentar fazer a abertura do Bombsite é e agora a gente tem várias sugestões ali interessantes pra quem nasce no Cazaquistão mas fica pra outra stream né porque essa daqui é de família vamos que vamos 11 a 10 e a equipe da Hellrasers tem a vantagem ali de armamento completa né a Game T não tem ali as armas pra poder fazer uma trocação e olha só essa entrada já o Adrime entrando agora sim de qualquer maneira o Dead Fox busca sem muitas dificuldades a primeira kill o Mir faz a troca e agora o Mir quer mais kill muito dano pra cima do Bom Dick o Dead Fox permanece por aqui se o Hobbit cair é dele hein se cair mais um Hobbit muito atento leva o Dead Fox agora C4 plantada foi eliminado e fica agora nesse 2x2 perigo os da Hellrasers o spray do Hobbit foi perfeito elimina o End agora sozinho o Ox vai buscar só por muito pouco ele não finaliza o Hobbit e agora complica pra ele porque tem 2 jogadores naquela situação ali mira cruzada agora o Molotov pra atirar de posição o Dossia pode abrir a qualquer momento o escopo tá aberto vai avançando vai buscar deu a cara o Hobbit abre num time perfeito leva a kill consequentemente volta a pontuar a equipe da Game T e round apertar e vou te falar uma coisa a Game T tanto hesitou nos armados quando veio pra um round que não tinha ali os melhores armamentos fizeram uma execução um pouco mais rápida e teve sucesso é como eu mencionei precisava fazer mesmo essa execução mais rápida pro Bombsite da B pra tentar surpreender porque tava tendo uma postura muito passiva a equipe da Game T tava jogando com os players muito espalhados aí no mapa patas da Z e agora faz uma explosão no Bombsite da B acaba surpreendendo tinha ali uma meca encurtou as distâncias então foi interessante aí pra equipe da Game T esse round é e olha só parece que gostaram da tática o Dossi já vai abrindo aqui a mira o Death Fox tá por ali vai ser surpreendido muito cego o jogador da Game T não funcionou nessa entrada agora o Hobbit lá do outro lado leva o Adrien também busca o seu fica nesse 3x3 perigosíssimo pra ambas equipes o Bombsite vai trocando ali disparos vai conseguindo algum dano e agora parece que força a equipe da Game T a recuar e acalmar um pouco mais o game agora vai colocar o incógnito aí na cabeça da equipe da Hellraiser então será que estão rotacionando não estão por onde vai ficar difícil essa leitura agora e o Hobbit tá bem avançado aqui pela região da rua se o Oxi não se ligar ele pode ser surpreendido vai ficando apenas nessa busca de informação e olha só os pulinhos agora sim pode explotar ele não viu o pulo dele foi mais recuado agora sim agora vem a cabeça do Hobbit já faz o recuo crava a sua mira por ali é um disparo e o Hobbit acerta uma uma bela kill um belo headshot pra livrar esse bombsite da A e já chama toda a sua equipe pra vir plantar C4 agora a situação fica complicada pra equipe da Hellraiser mas o Dead Fox ainda buscou o Mou lá do outro lado quis lurkear quis fazer aquele costinhas mas estava esperto com essa possibilidade o Dead Fox agora o Bondic vai pela região da ligação buscando flanquear enquanto o Hobbit já tá esperto já tá por aqui na região do banheiro é só punir esse avanço tá lá abre a mira olha só surpreendido o Bondic acaba caindo ali na região da ligação e o Dead Fox já desiste do round já vai lá pro Bombo 7 da B e mais um na conta da Gambit belo recuo desse Bombo da B e bela execução secundária por parte dos TRs é na segunda metade desse round que a Gambit começou a crescer na partida porque de início a equipe da Hellraiser fez uma boa flash pegou ali o jogador cego conseguiram trazer as eliminações e aí na segunda metade desse round a equipe da Gambit consegue então trazer ali o Hobbit trazendo 3Ks coloca então traz de volta esse jogo por parte da equipe da Gambit consegue então rotacionar a C4 uma eliminação interessantíssima ali em cima do AWP da Hellraiser que tava defendendo esse Bombo 7 da A não conseguiu encaixar os disparos e aí foi portas abertas pro plant da C4 e garantir mais esse pontinho é rapaz agora a pause tática né por parte da equipe da Hellraiser sabe que não tá encaixando a defesa como eu havia dito naquela hora que a Gambit voltou a vencer nos rounds estavam trabalhando muito estavam muito passivas esperando muito com que a Hellraiser eles acreditasse e aí sim pra eles punir os avanços e depois executar mas a Hellraiser fez uma postura um pouco mais recuada um pouco mais defensiva e acabou que naquele limite de tempo não tava dando certo pra Gambit aí como falaram guys vamos num forçado neles falaram guys vamos mudar o ritmo vamos acelerar isso daqui e deu certo e até então vão vencendo dessa maneira 13 a 10 a equipe da Gambit agora tem a oportunidade de colocar o 14º porque não está em condições de defender plenamente a equipe da Hellraiser é o problema é que a equipe da Gambit agora vai jogando espalhado e é muito penalizado penalizado o Hobbit vai por ali brilhando o Dead Fox e leva 3 kills com a sua WP a quarta não veio o Mir faz a troca coloca tudo na igualdade de repente cai ali uma galera nessa região do esgoto e fica no 2x2 apenas uma CZ e também uma P250 nas mãos do Bondic vamos ver agora como se comporta detalhe né eles tem a vantagem bélica a equipe da Gambit porém em vida o Mir está muito miado vai ter que ficar ali mais na conta do DOS ele abre e acaba caindo e agora complica a vida da equipe da Gambit olha só o que vai aprontornar a Hellraiser nesse armado melhor dizendo nesse forçado nem forçado nesse pistola sem colete apenas aquela WP nas mãos do Dead Fox ele brilha e traz aí a possibilidade para a sua equipe converter esse round o Mir muito miado vem aqui se aproximando da região do fundo do Bombida é e o problema da Gambit foi esse jogou dois rounds seguidos aí rápidos em conjuntos conseguiram trazer as eliminações jogaram em conjunto e aí e olha só o Andy trazendo uma bela HS para cima do Mir não teve como eu estava concluindo né a equipe da Gambit então joga em conjunto os dois rounds anteriores a esse último fizeram avanços rápidos e conseguiram surpreender o round que eles decidem jogar separadamente foram muito prejudicados pelo Dead Fox que estava excepcional com a WP trouxe 3 eliminações lá pela região da água conseguiu colocar e trazer um round que só era de pistolinhas como a gente mencionou só tinha a WP nele que ele tinha guardado trouxe o round de volta e aí foi o que a Hellraiser precisava para sobreviver na partida e olha só força a equipe da Gambit vir para esse pistola circulante e o Ozzy é ele quem trabalha agora já WP duas kills já nesse início brilhando a equipe da Hellraiser nessa defesa melhor dizendo se recuperando depois de um início meio tumultuado por parte deles desses últimos rounds para eles não estava funcionando de maneira nenhuma a defesa agora sim volta a pontuar e já tem três jogadores de vantagem e o Andy por aqui cravado só esperando o Dóssia da cara vamos ver e vai abrir na mira por aqui o Mir da cara agora sim finalizado o Dóssia X-God vai ter que brilhar mas não tinha como o Andy estava com o pixel extremamente cravado confirma essa kill e consequentemente o décimo segundo round a favor da Hellraiser 13 a 12 um mapa extremamente disputado é aquele round custou muito caro por parte da equipe da Gambit jogaram separados a equipe da Hellraiser conseguiu penalizar muito com aquelas pistolas e agora teve a superioridade no armamento foi um round tranquilo conseguiram trazer as eliminações da Gambit deixou escapar aquele round que não podia foi um round muito chave vem aí com inferioridade no armamento de novo duas mechs nenhum utilitário no Hobbit pouco no Dóssia então vai ficando complicada e a Hellraiser vai chegando é vai chegando agora sim decide acelerar de novo mas dessa vez o Dead Fox está bem posicionado o Hobbit vai vindo para cima dele encaixa o belo HS e o Issa está tentando ali se proteger tentando buscar alguma kill olha as flashbangs o trabalho é muito bom a equipe da Gambit vai aí conseguindo ganhar os espaços planta C4 e agora o Issa tentando trazer esse round de volta complicada a situação para eles mas tem a vantagem já numérica um round muito tumultuado decidiram acelerar novamente a execução e olha o Adrien vai com muita calma muita cautela espera a aproximação busca duas kills e agora fica nesse 1x1 vamos ver agora o trabalho de Oxy e do Mou rapaz que round apertado aqui ficando no limite do tempo ele tem um defuse pode fazer direto vamos ver qual é a decisão dele vai por aqui clicando na C4 o Mou está por ali ele não acredita no primeiro clique ele vai esperando no segundo clique agora sim vai avançar o tempo está escasso ele leva o Mou mas não tem mais tempo a equipe da Gambit consegue voltar a pontuar coloca o seu 14 no quarto round e que trocação insana nesse bomb site da B é e de novo volta a pontuar com round rápido para esse bomb site da B tem apostado muito a equipe da Gambit nesse round rápido tem conseguido trazer então acaba surpreendendo e uma boa marotagem ali trazendo duas eliminações quase trouxe ali de volta o round então a equipe da Gambit aí pontua de novo 14 a 12 tem aí agora vai poder vir armado completo a equipe da Hellraiser não tem uma das melhores economias está do lado mais caro tem um Whis com 3k e meio tem o Dead Fox também com 3k então vem uma pause para eles para tentar decidir porque pode ser round chave não sabem se vão forçar tudo vão ter que forçar porque senão vão acabar entregando o 15º ponto para a equipe da Gambit e aí é tudo que a Gambit quer é ganhar esse pontinho e o próximo eles vêm com a economia prejudicada exatamente agora complica muito para a Hellraiser eles decidem aparentemente forçar é isso mesmo vão ali com força total pelo menos o que a grana deles permite enquanto o Mir permanece com uma umpe puxa aquela umpezinha vamos ver agora como consegue se defender a Hellraiser ou pelo menos se conseguirá se defender esse round que eles não tem ali o melhor armamento e detalhe caso perca aí sim vai complicar demais para a equipe CT porque não tem economia para o próximo o Mir está por ali e o Issa vem avançado já tem a conquista desse espaço fica ali com a sua Mir cravada esperando o avanço e o Mir está naquela região pode ter o confronto a qualquer momento rola aquela flash não cega muito bem mas é suficiente para tirar a precisão do Issa confirmar aqui por parte do Mir e com isso um jogador já de vantagem para a equipe da Game T Sports o Meço é muito bom né pela flash que team play agora para poder trazer essas eliminações ali o Mir viu que a flash não foi perfeita mas ainda assim o suficiente para tirar a precisão do Issa ele que estava cravado ali acabou perdendo um pouco da visão aquele segundinho de visão foi suficiente para o Mir entrar e aí ter a vantagem e conquistar aquela primeira kill olha só o Andy perigoso essa situação para ele já viu a flashbang já recua acho que os jogadores explotaram ele aqui no banheiro vamos lá olha só essa flashbang de volta acaba cegando e o Andy por aqui tenta se segurar o Adrien vai trocando foi eliminado na sequência o Oxi de AWP tentando proteger aqui o seu companheiro no fundo aquela flashbang se teve flashbang perfeita do lado de lá teve também por parte da Hellrasers e foi fundamental para conquistar essa kill o Andy e olha só o Gossi por aqui não teve a chance de trocar muito rápida a reação do Andy e agora fica nesse 4x2 a Game T vai aí tendo uma desvantagem numérica vamos ver agora com esse início esse rush para cima dele está impossível o Andy coloca sua quarta kill no bolso com isso próximo aí do o que é isso sensacional o Andy o seu ace absurdo faltou palavras aqui para escrever né esse 5k e ainda mais essa última bala aí do jogador da Hellrasers ele abre de maneira perfeita no prefire e coloca o 13º round na conta da sua equipe 14x13 para quem achou que seria fácil para a Game T nesse finalzinho enganado demais porque agora vem a equipe para o eco seco completamente seco situação muito complicada para a equipe cazaquistão é round na conta do Andy ele que chamou ali um por um os jogadores foram dando a cara ali achando que iam trazer de volta todo mundo querendo ali com docio querendo trazer a vingança mas o Andy mostrou que está muito baludo muito baludo e agora vem uma execução rápida todo mundo pela região da rua essa molotov dá aquela separada na equipe o Andy vai sendo rushado tem aquele cover mas o Dawson ainda se em busca essa kill já tem execução aqui para esse mundo vai segurando o spray vai caindo o que é isso rapaz olha o perigo que traz a equipe da Gamit para a Hellraiser e acaba aqui a Hellraiser confirma a superioridade do armamento perdem de fato bastante equipamento 3 armas e também colete etc e tal mas confirma no final das contas o round de 14 a 14 e agora ainda que tenha conquistado essas kills ainda a situação da Gamit é complicada é está do lado que a compra é um pouco mais barata então vão poder forçar ali a cara não é não trazendo muitos utilitários então vem ali então duas a casa uma mech duas galilas e aí a equipe da Gamit vai ficar na inferioridade do armamento de utilitários então vamos tentar um round rápido para ver vamos ver agora como fica esse round um round rápido para ver que funcionou muitas vezes vamos ver agora nessa vez se consegue frear a equipe da Hellraiser e é o round do game olha só o Dead Fox já pega o primeiro que é o Adrien vai complicando a situação para a equipe da Gamit agora dá aquela freada pegando eles todos aglomerados pela região do sapão o Dead Fox faz o recuo e o Mir fica no redondo vamos ver o trabalho dele por aqui o Dossia vai deixando uma smoke vai fazendo um avanço o Bondi que foi punido acaba caindo fica no 4x4 enquanto o Issa vai fazendo um avanço e essa flash vem do Ox acho que foi um pouco errado ali esbangar pela região do esgoto quem sabe e vamos ver agora o End olha só o posicionamento dele vem pelas costas o Mir está esperto com isso mas não tem vida para trocar bala na cara não teve como evitar coloca aí agora sua equipe na vantagem 3 jogadores e mal armados apenas o Dossia tem ali uma AK-47 os outros dois não estão ali não estão bem em questão bélica vamos ver agora como fica nesse finalzinho de round o Issa abre busca o Mou agora a vida da Gamit complica mais ainda o Dead Fox vai abrindo aqui para o Dossia vamos ver como se comporta agora essa trocação entre os dois jogadores o Issa vai ali estrefando só chamando atenção o Dead Fox lá de cima o Ox finaliza vai sendo rushado o Hobbit busca essa primeira kill é tudo nas mãos dele ele contra 3 vai ser rushado eliminado a equipe da Hellraiser coloca o 15º round na conta 15 a 14 e agora é a chance de fechar o game não tem o melhor armamento possível a equipe do Cazaquistão complicada a situação para a equipe da Gamit Sports é e a Gamit que vai lamentar muito aí a Flash Bang do Sapão não ter cegado o Dead Fox porque foi o straight que ele deu foi o suficiente para se desviar ali da Flash conseguiu trazer a primeira eliminação então a Gamit poderia ter feito uma explosão caso conseguisse eliminar ele seria muito bom ali ia colocar a superioridade ia dominar todo esse bomb 7 da B e já vem aí de novo tentando um avanço rápido avanço rápido por aqui todo mundo da Gamit vai rushando essa região o Insta já vai sendo surpreendido por ali olha só o Molotov queimando muito o Dead Fox o Hobbit com 5 poucas na primeira kill foi trocado trocação em cena dentro do Bomb o Dead Fox permanece vivo e vai acabando com a equipe da Gamit acaba com todo mundo 16x14 confirmado aí para a equipe da Hellraiser que confirma numa virada impressionante nesse finalzinho de round 16x14 mapa muito disputado overpass na conta da Hellraiser é a Gamit que saiu na frente ainda na primeira metade fez um 8x7 mas na segunda metade a equipe da Hellraiser mostrou que o seu lado CT é muito forte está conseguindo encaixar muito bem agora a Teamplay conseguiram aí fazer um bom trabalho de utilitários fizeram 9x6 na segunda metade e aí não deu espaço para a equipe da Gamit a equipe da Gamit que tentou avançar muito individual o Dose não estava encaixando aí ficou 9x22 então foi muito penalizado aí com esses avanços individuais a equipe da Hellraiser consegue então mostrar aí que é uma uma equipe forte aí para essa competição então vamos ver como que vai ser aí no decorrer do campeonato E aí E aí